e fala galera beleza trazendo uma informação hoje desse modelo de geladeira e o lg side by side gás r600 compressor inverter modelo gc l27 bv qv e desmontou o equipamento os outros componentes que estão aqui em cima defeito é cliente relatou que o equipamento não gelava a gente pegou dois problemas nesse equipamento a gente pegou o condensador dele lá atrás totalmente obstruído de sujeira não sei se vai dar para aí tá vendo isso aí agora tá limpinho acabou empoeirando aqui porque tá em fase de teste e já tá uma semana com a gente certo é e ela tava apresentando um erro aqui ó no painel erro dh esse erro dh pessoal a gente andou e é se informando no boletim e esse erro dh informa que isso é um defeito na rede sensora dela no de gelo no processo de de gelo certo então a questão da sujeira no condensador também influencia muito na questão da refrigeração do equipamento só que esse erro dh era uma outra coisa que não sinalizava a sujeira no condensador que era o que aí de sensor o termofusivo junto com o sensor de de gelo né que estava ruim então a gente teve que esvazer esse compartimento todo soltar tudo isso é tanto que está tudo encaixado aqui ainda tá pessoal o ice make está encaixado a gente só deixou encaixado para não apresentar o erro porque se não encaixar o ice make também ela demonstra erro é não coloquei os parafusos como vocês podem perceber os parafusos estão todos ali já tá aqui uma semana e esse erro ele desapareceu né porque a gente trocou a rede sensora colocou a outra nova e geralmente o que acontece é se a rede sensora não tivesse dado certo mas logicamente a gente fez os testes aqui fora o termofusivo dela estava queimado não estava passando continuidade é ela entra o teste final dela é um trabalho de 24 horas por quê porque ela vai trabalhar 8 horas após isso ela vai mandar o primeiro de gelo quando ela manda o primeiro de gelo lá vai captar toda a informação da da geladeira após isso ela já começa a informar se tem algum erro então como eu falei para você já tem mais já tem uma semana vai fazer o equipamento em funcionamento e não demonstra mais o erro tá bom pessoal então defeito desse equipamento aí ó foi a rede sensora tá sensor de de gelo com termofusivo é um único chicote troca coloca no lugar fica show de bola perfeito tá ok ali tá o reservatório a gente vai tirar ele depois vai dar uma limpada como vocês podem ver ó tá vendo essa parte aqui preta a gente vai dar uma limpada depois aí e vai montar o equipamento todo e entregar para o cliente valeu pessoal de que essa e não esquece limpa o condensador também tá outra dica outra questão também como eu bati água aqui no condensador certo tem o conector das válvulas aqui às vezes ela molha certo e aí o que que acontece aqui começa a piscar a luz é esse erro que ela identificou tá bom desconecta o conector dá uma secada pluga de pluga de novo acabou problema resolvido valeu